Vamos falar de uma outra situação que também está acontecendo desde o começo de 2023. Aliás, joga as imagens na tela. Essas imagens são da nossa equipe e de agora à tarde. Finalzinho de tarde, começo de noite, verão, calor e pancadas de chuva. Celso Kinder vai trazer todos os detalhes. Aliás, essa cena vem se repetindo desde o dia 1º. Poucos dias que nós não tivemos chuvas, né, Celso Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Como você noticiou na semana passada aqui, fazendo o balanço sobre janeiro, só seis dias no mês passado que não houve chuvas em Franca. Ultrapassou 480 milímetros. E agora, o mês de fevereiro começa dessa forma também, né? São chuvas que de verão são, de certa forma, comuns na época do ano, mas apesar de serem comuns, trazem aí muitos transtornos. Elas estão intensas, estão constantes. Como você bem falou, a gente falou aqui, né, desse número absurdo de janeiro de mais de 400 milímetros de chuva e, pelo jeito, elas não vão embora tão cedo. Fevereiro segue a tendência de calor intenso durante o dia e pancadas de chuvas à tarde e início de noite. A previsão, Samuel, para os próximos dias é de máximas, variando entre 19 e 29 graus. E os dias amanhecem com o sol e algumas nuvens e a chuva a qualquer hora, mas principalmente no fim do dia e, claro, com a idade relativa desses dias aí atingindo cerca de 90%. Isso tudo contando com a água, que não seria diferente, não é mesmo? Então é a água que vem, é a chuva que vai cair e o povo pode se acostumar, Samuel Sintra. Pois é, 7 horas e 13 minutos, volta para cá, porque a nossa equipe hoje esteve com o Marcos Rogério, inclusive, trazendo essas imagens que nós estamos acompanhando e outras imagens que você vai acompanhar. Se possível aqui no Telão da Notícia, Celso Kinder e toda a nossa equipe, 7 horas e 13 minutos, nós vamos, é claro, acompanhar como que é no momento dessa chuva, inclusive muitos motoristas ficam preocupados, nós já falamos sobre isso, sobre o risco de acidentes, principalmente aqui, ó, em rodovias e a nossa equipe percorreu um trecho e vai trazer como que foi essa chuva agora do finalzinho da tarde de hoje e você acompanha comigo aqui, ó, no Telão da Notícia, Marcos Rogério. Olá, Samuel, muito boa noite. Estamos aqui no JR23, chegando com as informações da cidade de Franca, você vai vendo imagens do nosso JR móvel e você vai vendo as fortes chuvas na rodovia Cândido Cortinara, na região norte da cidade, onde nós temos os bairros ali do Jardim Guanabara, Parque Vicente Leborácea, nós temos várias situações nesse momento, e é um momento de muito cuidado. São realmente as pancadas de chuvas que acontecem na cidade de Franca e que traz toda uma movimentação diferenciada para os condutores de veículos e para a população. Essa região agora, esse sentido que nós estamos fazendo, é do Jardim Guanabara, sentido para o pontilhão da Vila São Sebastião. Samuel Sintra, você vê veículo nas margens da rodovia Cândido Cortinara e com o pisca-alerta ligado, mantendo aí o seu sinal de segurança. Nós acabamos de passar agora pelo pontilhão que liga a Vila São Sebastião, a região da estação, e continuamos na rodovia Cândido Cortinara. Ainda continua chovendo muito forte, né, com esse horário, próximo das 18 horas. E o fluxo de veículos é muito grande do lado de lá, né, para quem faz o sentido que vem da rodovia Cândido Cortinara e do shopping, sentido bairro, sentido Guarabara, São Sebastião, Leborácea. E você vai acompanhando, nesse exato momento, as fortes chuvas que vão tomando conta da cidade de Franca. E quando acontece isso aí, muito possivelmente, os córregos, né, as margens dos córregos de Franca, nós temos toda uma inundação que realmente toma conta e prejudica muito, evidentemente, os proprietários de comércio, enfim. Mas é a força da natureza, né. Nós vamos chegar agora, nesse momento, próximo ao pontilhão que liga a estação ao Distrito Industrial. A gente já vai percebendo, né, que existe um trânsito forte nesse momento. E você acompanhando aqui com o JR Imóvel, todas as informações das chuvas dessa tarde na cidade de Franca. Fortes chuvas que tomaram conta da capital do calçado e da capital do basquete. Lembrando você que é uma época que está chovendo muito, apesar desses últimos dois dias, durante o dia, ter feito um sol. Mas nós vamos percebendo aqui toda a movimentação, já no acesso da alça do pontilhão do Distrito Industrial, que liga a estação, ou vice-versa. Marcos Rogério para o JR 23. Pois é, obrigado aí ao Marcos Rogério, que estava, é claro, na nossa viatura móvel, né, Marcos Rogério, trazendo todos os detalhes aí, as informações. Nós falamos aqui recentemente, inclusive trouxemos ao nosso telespectador dicas sobre os cuidados que se deve ter quando chove. Aliás, essa é uma cena que se repete dia a dia. A Franca vem também enfrentando o problema dos alagamentos. Hoje, pelo menos até o momento, não tivemos informação de alagamentos, mas esse tipo de situação tem acontecido, não é só em Franca, não, em várias cidades do estado de São Paulo.